Começa hoje a terceira jornada do câncer de mama, promovido por quatro ligas acadêmicas de medicina da PUC. O repórter Alex Atanasio tem mais informações. Olá Luana, boa tarde para você, boa tarde muito especial para o público de casa que está acompanhando o PUC Acontece. Eu estava com muita saudade de aparecer por aqui, pois é. Eu estou aqui nada mais nada menos, a frase pode parecer clichê, com ela, a Giovana Barcelos. Ela que é diretora de ensino da Liga de Sexualidade, do curso de medicina aqui da PUC Goiás, uma das organizadoras aí desse evento que vai conversar conosco agora. Boa tarde Giovana, obrigado pela participação aqui no PUC Acontece. Boa tarde Alex, obrigado a você pelo convite. Bom Giovana, então eu queria começar já sabendo de você o seguinte, por que realizar uma jornada só sobre o câncer de mama? A gente percebe que é muito importante falar sobre o câncer de mama agora, que é o outubro rosa, então esse assunto está muito em alta na comunidade acadêmica e também na comunidade dos mais leigos, né? Esse é um mês que a gente comenta muito sobre o autoexame mamário. E a gente queria trazer atenção para a abordagem multiprofissional da doença, do câncer de mama. E o que tem? O que vocês prepararam para essa programação hoje e amanhã, Giovana? Hoje, às 19 horas, nossa jornada começa com uma palestra que vai ser oferecida pela Liga de Diagnóstico por Imagem e ela vai ser oferecida pela doutora Daniela Machado Mendonça, que é uma radiologista. Ela vai falar um pouco sobre o papel da mamografia e a importância do B-RADS no diagnóstico de câncer de mama. E às 20 horas, nossa segunda palestra começa, que vai ser com a doutora Deidmar Cássia Batista Abreu, oferecida pela Liga de Cirurgia Geral e vai ser sobre mastectomia, que é aquela cirurgia de retirada, às vezes, até da mama inteira, né? Agora, já amanhã, nossas palestras começam às 19 horas também. Nossa primeira palestrante vai ser a doutora Ana Roxo, falando sobre reconstrução de mama. Ela foi trazida pela Liga de Cirurgia Plástica. Então, a gente vai falar primeiro sobre a retirada, né? A mastectomia e depois sobre a reconstrução da mama. E, por último, a Liga de Sexualidade, que eu faço parte, a gente trouxe a doutora Thais Buzinaro. Ela vai falar um pouco sobre os impactos do câncer de mama na sexualidade feminina. As pessoas vão poder acompanhar por onde? A gente vai transmitir ao vivo pelo YouTube, mas as inscrições são feitas através da plataforma do Event 3. O link de inscrição está na nossa biografia do Instagram de todas essas ligas. E também está nos stories da PUC. Além das palestras, a gente também está organizando uma doação para a Fundação Laço Rosa, que é focada no resgate da autoestima das mulheres que sofrem de câncer de mama. E a gente está arrecadando já tem uma semana. Vai ser 100% destinada a essa fundação. E no link da nossa jornada, na página inicial, a gente tem um link com a prestação de contas de todo mundo que já doou, quanto doou, etc., para vocês poderem acompanhar. E aí